freshwebmaster.com esse aqui é o editor html que ele tem a parte visual e a parte que você visualiza o código ele é um programa gratuito e foi o melhor programa gratuito para como editor html que eu achei porque isso aqui é importante essa data 5 de março de 2012 porque existe outros programas que faz edição html talvez foram descontinuados temos uma atualização em 2005 2009 2007 esses aqui foi encontrei que tem que não foi descontinuado e tem atualização desse ano então é um programa mais recente isso é importante você está querendo seu site se está encontrando erros para você estar baixando você clica aqui na área de download aqui ele te falar que você precisa colocar seu nome e seu e-mail se você colocar para pular essa parte você clica aqui embaixo aqui já está o nosso programa fresh html ele é gratuito você clica em download espera um pouco e aqui já aparece o download ele pesa apenas 4,4 megas o outro programa é um notepad mais mais você vem aqui em download e você baixa ele e o terceiro programa que não tem para windows ele somente para tem para linux ele deve rodar em qualquer sistema operacional do linux eu já testei no mundo ele é um programa muito bom e eu recomendo ele está aqui um exemplo do flash html aqui era visual dele o notepad mais mais e o bloco de notas isso mesmo a gente estará usando bloco de notas para estar aqui na nossa página essas outras ferramentas como essa flash html e temos recursos avançados e só estaremos utilizando mais à frente porque o que no início a gente é importante estar aprendendo como funciona o código para depois a gente utilizar um programa que facilite a criação agora eu estou no site w3c se você digitar www.w3c.br você estará sendo redirecionado para esta página que é o w3c brasil existe outros w3c o internacional em outros idiomas esse daqui é o em português o que que tem a ver é o w3c com desenvolvimento web com criações de sites então estarei clicando aqui sobre o w3c o consórcio world wide web que é o significado da w3c é um conjunto de é um consórcio internacional no qual organizações filiadas organizações filiadas uma equipe em tempo integral e o público trabalho juntos para desenvolver padrões web o que que é isso aqui também tem outro texto falando sobre o w3c html que é a linguagem utilizada para criar sites utilizada para criar sites e x html e css que são as linguagens mais utilizadas no desenvolvimento de websites são muito populares contudo em muitos casos são usados de formas de forma errónea devido ao desconhecimento da especificação é um dever de todo o desenvolvedor web respeitar e seguir os padrões de acessibilidade do w3c então resumindo o que que essa instituição essa empresa faz ela cria padrões de acessibilidade o que que é isso dizendo um termo popular é colocar ordem na casa existe muitas pessoas que fazem site então é um certo tempo houve a necessidade de estar sendo que essa instituição para que ela crie um padrão não quer dizer que o meu site vai ser é sempre igual a de outra pessoa mas o padrão do código do site é um padrão de acessibilidade mundial mundial o que facilita é pessoas do mundo inteiro estarem acessando seu site pois aqui fala pois de outro modo poderá impor barreiras tecnológicas a diversas pessoas de estimulando e até mesmo impedindo o acesso às suas páginas então esse curso que está sendo é ensinado essa nossa primeira vídeo aula está sendo baseado no próprio curso do w3c brasil de html5 se você vir aqui na página w3c está descendo indo aqui no menu veja também os cursos w3c brasil você deu um clique aqui aqui ele fala um texto introdutório e fala aqui web design html css e acessibilidades você clica aqui ele tem tanto o curso de html5 como css3 que é o que é uma pochila online aqui tem a pochila apresentando html5 você pode estar clicando no botão direito e salvando ele ou clicando e abrindo aqui online no meu caso já baixei esse curso ele tem 106 páginas de apostila e e aqui ele passa os padrões de como você está criando uma página html5 então estou criando esse curso baseado nesse padrão porque aqui fala hoje outro modo poderá impor barreiras tecnológicas é um dever de todo desenvolvedor web respeitar e seguir então que eu estou fazendo eu estou respeitando e seguir quem sabe quem tem conhecimento porque se faz isso para facilitar para melhorar e todo bom site que você vê na internet utiliza o padrão w3c e todo bom desenvolvedor na página do w3c se estou conseguindo visualizar essa página é porque eu tenho um programa o software esse programa chama navegador navegador é esse que estou utilizando que é um programa que ele reconhece as páginas e exibe elas todo o seu conteúdo neste caso é o firefox também existe o internet explorer que é outro navegador e existe vários outros navegadores que são programas que ele reconhece páginas e exibe aquele conteúdo conteúdo da internet perceba que nesse site tem textos tem imagem e esse site ele foi criado em html se você clicar com o botão direito na área branca do site e clicar em código fonte você estará abrindo o código fonte do site assim que ele foi criado ele existe um código por trás o navegador analisa cada código desse cada comando e visualiza a página para você imagina se a gente tivesse que entrar na internet e ler um site dessa forma então para isso que existe um navegador nós estaremos aprendendo como criar sites o html aqui na própria documentação da apostila do curso de html5 ele fala o significado o que que é html é uma abreviação de hype text mark up language em português seria linguagem de marcação hipertexto resumindo uma frase uma frase uma frase o html é uma linguagem para publicação de conteúdo como texto imagem vídeo áudio e etc esse etc quer dizer que pode ser inserido outros tipos de conteúdo mas o principal é este percebo aqui que ele tem imagens tem texto eu estaria abrindo agora o o editor de texto library office ou poderia ter abrindo o word outros programas nesse caso estaria utilizando esse para explicar aqui nesse programa de texto eu tenho opções de editar um texto se eu apertar enter aqui o meu texto desce se eu quiser copiar eu aperto ctrl c seleciono e aperto ctrl c no html e colo aqui em cima e quero centralizá-lo eu clico aqui ou seja eu mandei um comando para que esse texto fique centralizado se eu quiser mudar a fonte do meu texto eu posso estar mudando posso se quiser mudar a cor dele posso a cor de fundo sim a fonte posso assim como aqui no editor de texto você tem as opções quando você cria uma página html você também tem essas opções perceba que aqui há uma configuração aqui tem uma cor de fundo aqui tem um texto tem um link ele tem uma cor aqui já é outra cor aqui ele está alinhado à esquerda aqui existe uma lista da mesma forma que eu posso criar uma lista aqui no library office eu posso estar criando a lista no site se você quiser colocar um texto em negrito outro texto em itálico e outro texto sublinhado você tem essas opções no editor de texto tudo isso que você pode estar fazendo inclusive criar tabela você pode estar fazendo no html ele tem as opções de texto ele tem opções por exemplo se eu quiser inserir uma imagem aqui eu apenas copio e colo a imagem ou eu vou inserir vou inserir e clico em imagem e inserir uma imagem aqui da mesma forma você insere uma imagem na página mas como começamos qual o primeiro passo? o primeiro passo é você criar uma pasta isso para que? para você organizar o seu site no meu caso eu criei a pasta videoaula de html5 css3 aqui a partir dessa primeira videoaula e todas as videoaulas tudo nosso conteúdo estará sendo criado aqui de forma organizada para começar a criar seu site você precisa criar um arquivo e especificar como aqui diz se ele é uma linguagem html então você deve criar um nome do arquivo e no final dele .html para isso existe várias formas eu estarei utilizando a mais simples você clica com o botão direito do mouse vai em novo e aqui você cria um documento de texto esse documento de texto ele tem tanto no windows como no linux como no mac todos esses sistemas operacionais ele tem esse documento de texto que é o que? um documento de texto sem formatação esse documento ele tem uma formatação ele tem uma configuração ele tem mais recursos esse aqui não ele é só um bloco de nada simples então com ele nós poderão estar criando o nosso site para isso você clica em arquivo salvar como aqui ele já reconhece a minha página e você estará colocando index.html html é a linguagem de programação que é utilizada para criar sites como eu já expliquei e index é a página inicial padrão se vocês quiserem pode anotar isso eu recomendo que a partir de agora vocês tenham um caderno para estar anotando todas as informações importantes você pode estar anotando isso no computador pode você pode abrir um outro bloco de notas e está anotando isso e está anotando a estrutura do site mas eu prefiro que você esteja utilizando um caderno uma folha e uma caneta ou um lápis lapiseira e está anotando então você cria essa primeira página essa primeira página podia se chamar por exemplo rafael mas eu não quero que ela chame dessa forma não tem problema index por que? vai ser a página inicial codificação isso eu estarei explicando um pouco a frente você pode estar colocando utf-8 e salvando então eu estarei removendo clicando em deletar e apertando enter para você visualizar o seu arquivo aqui no site você vai na pasta clica nele botão direito do mouse abrir com firefox o que aconteceu? o firefox reconheceu aonde está esse arquivo esse aqui é o navegador ele está falando que está aqui em rafael guarapa área de trabalho vídeo aula de html5 e css3 aqui é a pasta que eu utilizo e aqui é o arquivo o nome do arquivo é index e o final dele é .html então ele o navegador ele reconhece que esse arquivo é uma página se eu botasse html já não é uma página reconhecida pelo navegador ele pode até abrir mas para você estar colocando na internet isso não será bem visualizado então já temos a nossa página como eu já recomendei atrás alguns programas porque ele tem alguns recursos a mais ele é melhor que o bloco de notas o bloco de notas é um programa muito simples então aqui percebam eu estarei abrindo tanto nele como no notepad++ como no bloco de notas para vocês visualizarem a diferença aqui nós podemos digitar o código do nosso site a estrutura dele tudo que é digitado vai aparecendo aqui começa do lado esquerdo até o direito e vai contínuo aqui embaixo ele fala a quantidade de caracteres digitei o A apareceu um caractere se eu continuar digitando mesmo que eu não vá contando o próprio programa faz isso ele também conta o número de linhas no caso tem uma linha que ele especifica esta é a primeira linha se eu apertar enter ele fala eu tenho duas linhas se eu colocar A aqui e B aqui eu tenho quatro caracteres e duas linhas agora no editor bloco de notas eu não tenho esses recursos então imagine que este documento seja muito grande ele tem lá digamos que 100 linhas aqui 114 linhas e você digitou na linha 100 mas você olha eu digitei na linha 100 uma coisa importante do meu site e está na linha 100 e está na linha 100 então você olha lá linha 100 eu fiz tal coisa e se eu voltar na linha 100 estará lá novamente claro se você não inserir mais linhas aqui isso aqui facilita na sua edição na sua criação do seu website lembra que eu falei que esse curso ele é de HTML5 e porque então eu não vim aqui e coloquei .HTML e coloquei .HTML5 porque HTML5 é a mais nova versão do HTML porque ele começou com HTML1 e foi evoluindo para HTML2 3 4 até chegar ao 5 mas a instrução aquilo que você coloca no arquivo continua o mesmo isso não muda e se você digitou errado o HTML você clica no arquivo e aqui ele te fala aqui ele está falando é um arquivo HTML ou você vai clica o botão direito do mouse propriedades e você verifica o tipo de arquivo então ele é um arquivo HTML porque porque eu botei o código certo .HTML se ele estivesse colocado de outra forma aparecia aqui de outra forma então sabemos que esse é um arquivo HTML se você não quiser usar esse programa você pode estar usando um bloco de texto tanto do Windows do Linux ou do Mac dependendo do sistema ou um programa específico para o seu computador como eu expliquei para começarmos o nosso site primeiro eu vou falando da estrutura básica do HTML para quem já programa e que utilizava o HTML 4, 3 outros HTML outras versões e seguiu os padrões o novo HTML5 ele não mudou muito ele continua sendo o mesmo das versões anteriores da linguagem apenas uma exceção na escrita que é o Doctable se fosse uma o que que é uma tag? é tudo que começa com sinal de menor e sinal de maior se você não sabe como colocar esse sinal você olha no seu teclado e você vai na tecla M do lado da tecla M tem esse símbolo que é o símbolo de menor para o maior então isso daqui é uma tag só que esse primeiro comando que a gente estará utilizando aqui no programa não é uma tag mas é como se fosse a estrutura dele você coloca uma exclamação e digita em letra maiúscula Doctable HTML porque a gente está começando o nosso arquivo assim? o que que isso é o que que isso vai dizer para o nosso navegador quando ele abrir? ele vai dizer que o Doctable indica para o navegador e para outros meios qual a especificação do código utilizar ele não é uma tag do HTML mas uma instrução para o navegador tenha informações sobre qual versão de código foi escrito então a gente está dizendo para o navegador que esse arquivo é HTML então essa é a estrutura do HTML5 ele começa assim percebam que aqui ficou azul então quer dizer que o nosso código está certo agora nós iremos para o nosso segundo comando você abre novamente coloca novamente o sinal de menor e o sinal de maior HTML eu deixei ativado o maiúsculo você coloca em minúsculo HTML pronto perceba que quando eu coloquei HTML e fechei ele reconheceu se eu clicar aqui novamente sinal de menor sinal de maior e aqui dentro eu boto barra HTML ele ficou roxo por que? por que? primeiramente que está certo você aqui pode separar os dois não tem problema por que? isso daqui é o código para a estrutura de todo o seu site para criar um site existe uma hierarquia então todo o seu conteúdo ficará entre esses dois comandos que ele começa aqui e termina aqui agora dentro dele você estará colocando um outro comando que é read o read ele define a identidade do seu site lembra que eu falei que quando a gente abre começa uma tag e ao terminar ela a gente deve colocar o o barra então eu coloquei aqui o barra e terminei aqui eu falo que o read é é a nossa identidade todos nós temos um é um dia precisão fazer uma carteira de identidade que é o nosso RG o registro geral e na sua identidade não está lá o seu nome a sua foto e quem olha assim a sua identidade tem uma noção sobre você que é suas informações principais que é o que? o nome do seu pai da sua mãe o ano que você nasceu de onde que você é e a sua foto então ele reconhece você ali não está falando tudo sobre você tudo sobre sua vida é apenas um resumo mas é um resumo com as informações principais então dentro do read eu estarei colocando a opção de título vocês podem perceber que se vocês colocaram lá um tradutor para traduzir read ele tem uma tradução esse aqui é um termo em inglês tudo que é digitado aqui no html é em inglês então é bom você está traduzindo para você ter uma noção você não precisa ser um experto em inglês mas alguns conhecimentos entender algumas coisas igual a html hype text markup language e de que é é aqui eles falam que é a inteligência do site é uma tradução ou cabeça então você pode estar inserindo dentro dessa tag aqui você estará colocando você não poderia botar título você tem que colocar em inglês então você fecha aqui título aqui o que será definido aqui será definido o título da página percebam que aqui no w3c ele tem um título qual o título w3c brasil world wide web e vai seguindo e qual será o título será nossa página em html 5 aqui quando você digita o título você pode é acento símbolos não importa clicando em salvar porque porque a gente fez um comando e a gente quer ver se deu certo ou não se eu tivesse colocado assim perceba que quando eu clico aqui ele não mostra a ligação entre os dois aqui entre read e read existe uma ligação e está correto essa tag aqui tem html e html existe uma ligação mas aqui não porque porque eu digitei errado no final eu preciso botar uma barra agora sim então quando esse programa mostra as tags roxa quer dizer que elas estão ligadas e elas estão funcionando então clico em salvar e vou no meu navegador na página que eu tinha abrido que é essa daqui e atualizo percebam que aqui mudou nossa página html 5 então a gente definiu o título da página outra coisa importante do html 5 é você está definindo qual é a linguagem da sua página na sua identidade você especifica de onde que você é qual a sua nacionalidade se você é brasileiro ou se você é dos estados unidos ou se é da Argentina ou do Paraguai aqui no nosso website nós precisamos de algo parecido que é o que qual é a linguagem desse documento lembrando que uma coisa é o html ser os comandos do html serem em inglês e outra coisa é a nossa página ser em inglês não importa os comandos são em inglês mas o idioma da sua página é você que escolhe aqui na tag html e aqui você estará apertando espaço e digitando lang aqui perceba que ele ficou vermelho porque porque o programa reconheceu que esse comando existe se eu colocasse s no final já não é um comando do html igual estarei abrindo e fechando aspas e dentro dessas aspas eu estarei colocando abreviado qual será a linguagem da nossa página que será pt traço pr que quer dizer o que português do Brasil o atributo length é necessário para que os usagentes saibam qual é a linguagem principal do documento os agentes é é um agente de usuário essa seria a tradução é um software que está agindo em nome de um usuário esse atributo que a gente utilizou que a gente define qual que vai ser a linguagem da nossa página ele foi atribuído a essa tag mas ela não é restrito a somente esse elemento html ele pode ser inserido em outras tags vocês lembram que quando nós criamos nossa página index.html nosso bloco de notas a gente vem arquivo salvar como e eu falei para vocês estarem colocando a codificação utf traço 8 title e apertando enter percebam que existe uma hierarquia o comando de título que define o título da nossa página está dentro da tag hit que define as configurações principais e todo esse documento está dentro das tags html e aqui é um comando extra uma outra tag que se chama meta espaço char 7 igual abre e fecha parênteses e coloca em maiúsculo utf traço 8 o que que isso significa? isso significa char 7 significa em português conjunto de caracteres qual vai ser o conjunto de caracteres do nosso site? que será utf traço 8 se você digitar a s z um símbolo cifrão o asterisco isso aqui são símbolos são letras isso aqui são caracteres só que existe os nossos caracteres do Brasil e de outros países por exemplo chinês o chinês usa caracteres totalmente diferentes então esse utf traço 8 é um conjunto de caracteres universal nós poderíamos estar utilizando outro conjunto de caracteres especificando do nosso país sim só que a internet é algo muito mais amplo é algo que envolve muito o mundo então você está escolhendo uma codificação universal isso facilitará o acesso a pessoas de outros países no seu site agora se você coloca a codificação somente no seu país em outro país que não tem a codificação do seu país ele terá dificuldade para acessar o seu site a web é acessado por pessoas do mundo inteiro ter um sistema ou um site que limite o acesso a pessoas de outros países é o que vai contra a tradição e os ideais da internet pois foi criada uma tabela que suprisse essas necessidades essa tabela se chama unicode essa tabela suporta algo em torno de um milhão de caracteres ao invés de cada região ter sua tabela de caracteres é muito mais sensato haver uma tabela padrão com o maior número de caracteres possível a maioria dos grandes navegadores suporta plenamente unicode assim como você cria um arquivo html digitando o nome do arquivo e botando o final .html você cria um arquivo css colocando o nome do arquivo .css você não colocaria css3 é nada mais nada menos que a folha de estilos da sua página essa é a tradução para ele o que que seria isso? digamos que você vai lá na parte do seu site e diga e nós teríamos cem páginas o nosso site ele possui cem páginas com conteúdo diferente só que quando eu fui criando aqui eu fui configurando que todas essas cem páginas teria o fundo preto mas agora eu decidi que eu não eu quero mudar o design dele eu quero mudar a aparência e eu não quero o fundo preto eu quero definir o fundo cinza para isso como que eu digitaria essa cem páginas para colocar o fundo cinza você iria na pasta onde está as suas cem páginas e iria começar pela primeira botão direito do mouse abrir com o programa que você usa terminou ele te redireciona para o programa que você usa você vai lá muda eu não quero mais o fundo preto eu quero cinza aí você abre a pasta de novo digita a segunda página e isso até a centésima página imagina o tempo que você levaria para mudar a aparência de cem páginas imagina se fosse mil ou dez mil páginas por isso que existe o css o css ele ele será linkado a todas as páginas que a gente estará criando e somente com esse arquivo você digita um único comando e você muda a aparência de todos os sites de todas as suas páginas e como que nós colocamos isso no nosso site aqui você continua em rede e aperta entre aqui em meta você adicionou o comando de title de meta metadatas você colocou aqui configuração de caracteres universal UTF-8 e aqui em baixo um link para ele estar acessando o nosso arquivo css que futuramente estará sendo criado aqui estarei colocando sinal de menor sinal de maior e aqui eu estarei digitando link rio igual abre e fecha aspas stylo o que que isso significa em português? isso significa folha de estilo só que aqui está em inglês esse rel ele quer dizer o que? ele é um atributo que indica que este link referente a importação de um arquivo de folha de estilo só que a gente precisa continuar aqui o nosso comando terminou aqui as aspas você aperta espaço e agora você vai falar o typo qual que vai ser o tipo de arquivo css que será texto barra css e para finalizar você digita h with igual abre e fecha aspas e você coloca aqui estilo 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 é o nome do arquivo que será criado novamente o editor de texto você pode abrir ele arquivo salvar como e aqui você digita estilo ponto css aqui em codificação você coloca utf-8 e salva podemos remover e aqui temos a página principal e a folha de estilo essa folha será ligada a todas as páginas do nosso site e ela definirá a aparência o que é aparência? é cor de fundo, cor de texto como que o link será visualizado então o nome do arquivo é estilo e o final dele como que é? css pronto a gente já linkou essa nossa página com a nossa folha de estilo percebam percebam que o nosso programa ele não mudou aqui a cor por que? porque que tem um erro porque faltou o k então agora está correto ele reconheceu esse comando que ele fala que é a folha de estilo fala que é o tipo do arquivo texto barra css e aqui hriff é referência é o diretório onde está esse arquivo esse arquivo está na nossa página principal na mesma página que está essa parte toda de read já foi configurada a gente definiu o título da página o conjunto de caracteres a gente criou um link para a nossa folha de estilo falamos que esse documento é um documento HTML e definimos a linguagem desse documento agora a gente quer inserir o conteúdo na nossa página a gente precisa inserir no corpo da página o corpo da página o que seria? toda essa área branca que começa da diagonal direita a diagonal esquerda até embaixo é o corpo da nossa página body significa corpo então você coloca sinal menor maior e digita body e aqui novamente barra body e a gente criou o corpo da página o próprio programa reconhece inclusive está roxo aqui e ele reconheceu que esse comando existe e aqui no corpo da página e salvando utilizando para ver se aquela letra que digitei vai aparecer aqui atualizei e o a apareceu então então a gente acabou de criar o corpo da página aqui a forma que a gente visualiza o código um exemplo tem a tag HTML se eu estiver separando ela do body isso não interfere em nada na sua página se eu separar read de body e o body fica aqui e o read aqui isso também não interfere em nada na sua página se eu pegar o a e aqui apertar enter e colocar outro a embaixo esse espaçamento que eu criei aqui essas quebras de linha que eu criei apertando enter não interfere na página por que? para você criar uma quebra de linha você precisa estar digitando o comando percebam que embora eu tenha apertado enter aqui e separado os dois como eu faço normalmente no editor de texto que eu tenho um texto aperto enter digito embaixo ele reconhece isso e quer separar uma separação aqui não ouvi isso o que o navegador está reconhecendo? ele está reconhecendo que aqui não tem nenhum comando falando para ele que aqui é uma quebra de linha então para ele a letra A está do lado da outra letra por isso que ele mostra assim por que? porque a gente não criou o comando de quebra de linha e aqui entre as tags read boris se você criar um espaçamento também não interfere todas elas estão ligadas essa linha vermelha está dizendo que existe um ligamento entre elas se eu clicar aqui eu apenas minimizei as tags mas elas estão aqui eu posso separar o html de read há uma separação aqui isso melhora como eu visualizo o código eu separei read o fim de read de body e eu posso separar body do fim do html esse é o fim da nossa videoaula 5 padrão daqui que eu é lembra que no início eu falei que ia pegar como referência esse curso e aqui eles não mostram nos mostra como que é a nossa página padrão como que ela deve ser no caso aqui está certo na nossa página criamos a linguagem criamos a parte de read até aqui o fim só que o nosso title ele está acima então a gente precisa colocar na linha 6 colocar abaixo do link da folha de estilo para seguir como está aqui selecionarei do fim dele até o início apertarei ctrl x que ele recorta aqui no fim da folha de estilo eu apertarei enter e estarei colando pronto agora o nosso a nossa página está no padrão w 3c e terminamos a nossa videoaula podemos configurar html read 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 e e e e e e e e